Assim que o galo canta, o cabobo se levanta Passa uma água nos olhos, põe uma fé pra voar Prepara um pito de palha, teu olhar logo se espalha E põe-se a admirar Boa tarde, Beto Diga logo o que você quer que eu tenho mais o que fazer É que eu... me trazer um recadinho do coroné Bocadura por cê Do Bocadura? Eu não quero saber nada do Bocadura não Mas pode dizer logo, só não demora, que eu tô ocupado aqui Ele me mandou avisar Pra você deixar a cidade, deixar a telha partida Ah, não, deixar a telha partida? Põe volta lá e diga pra ele que daqui é uma ré do pé, pode falar pra ele Pensa bem, vai ser melhor pra todo mundo, pra todos nós Ele mandou te dizer que as coisas vão complicar aqui pra todo mundo aqui da cidade Sabe que o coroné tá levando o dinheiro, o ouro de todo mundo Pensa bem, Inácio E eles vão acabar sabendo que o culpado é você Pois volte lá, Beto, e avisa o Bocadura Que se ele encostar um dedo em alguém aqui do povoado Ele vai se ver comigo, tá entendendo? Pode dizer isso pra ele Mas pensa bem, pensa bem, vai ser melhor pra todos Pra todos nós Ah, e o coroné Bocadura mandou avisar o cê Pra você não falar o motivo pra ninguém Rara, Beto, vai embora daqui, louco Volte lá e diga pra ele que eu não vou deixar a telha partida E se ele encostar um dedo em alguém aqui Ele vai se ver comigo, tá entendendo? Ele vai se ver comigo, não é, Beto? E quem avisa o Bocadura? O que cê tá fazendo aqui ainda? Vai embora daqui! Quem avisa o Bocadura? Sai embora, Beto! Bocadura! É... Não tem outro jeito Eu vou ter que deixar a telha partida Vai ser melhor pra todo mundo Vai ser melhor pra todo mundo Então vai se ver se vermos Vai ser melhor pra todo mundo T devotion Eu não sei